Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Paulo Rabelo de Castro é o novo presidente do IBGE. A posse foi agora há pouco no Palácio Planalto. A repórter Luana Kari acompanhou a cerimônia e traz os detalhes para a gente. Olá, Luana. Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. O novo presidente do IBGE afirmou que é preciso fazer um tríplice resgate da nação, buscando a confiança do povo, o crédito público e a federação. Paulo Rabelo destacou a importância do IBGE, que acabou de completar 80 anos. Eu represento, de certa maneira, a voz e a vez do cidadão comum em suas recentes e insistentes manifestações por um Brasil mais eficiente e decente. Um resgate da confiança do povo brasileiro, um resgate do crédito público, hora abalado, e um resgate da federação brasileira, que mal se inicia com a repactuação ainda emergencial da dívida imobiliária dos Estados. É grande e é nobre a missão institucional da Fundação IBGE, e aí abre aspas, de retratar o Brasil, levando a todos o melhor conhecimento da realidade e aprimorando o exercício da cidadania. E durante a cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, voltou a defender um teto para os gastos públicos e comentou a renegociação da dívida dos Estados. Temos convicção absoluta de que não basta que a União corte os seus gastos. É preciso entusiasmar os Estados para que haja também lá um teto. E muito recentemente, juntando duas concepções, dois fatores, Um deles, ressalto com muito colorido, a questão federativa, porque os Estados, sabe, os senhores estão numa situação dificílima, alguns quase quebrados. E nós apanhamos uma tese que vem sendo debatida há muitos anos, creio que cinco ou seis anos, ou seja, como reequacionar as dívidas dos Estados. E acabamos, no dia de ontem, antes de ontem, nós acabamos fazendo, digamos assim, uma grande festa federativa, porque nós, os governadores, primeiro ao longo do dia com a área econômica, mas ao final conosco, e fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os Estados brasileiros. E, em contrapartida, solicitamos, e os Estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos. Portanto, essa é uma questão que vai tomar conta, por assim dizer, da federação. E mais cedo, o presidente Temer se reuniu com ministros do núcleo econômico do governo. A quebra da safra de feijão no Brasil, ocasionada por problemas climáticos, foi discutida na reunião. Segundo o governo, o produto teve um aumento de 40% para o consumidor final. Para combater a alta no preço do feijão, o governo federal vai incentivar a importação do produto de países como Argentina, Paraguai e Bolívia. O Ministério da Agricultura também está trabalhando para buscar mercados fora do Mercosul, como na China e no México. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%, 40% e 41% do preço do feijão. Bom, o que nós estamos fazendo, então, até agora? Feijão é produzido aqui na América, na Argentina, no Paraguai e na Bolívia. Não existem taxas para a importação desses produtos. O que existe é que é um mercado muito pequeno, um mercado dominado por poucas empresas no Brasil, ou por uma estrutura muito pequena, e que pode controlar também a importação. Então, o estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio, alguma coisa parecida na questão do feijão no Brasil. E por sugestão hoje, então, do presidente Temer e com sua autorização, nós vamos, através do planejamento da fazenda, retirar os impostos, as taxas que são cobradas normalmente da importação de outros lugares. De onde são esses lugares? Pode ser da China e pode ser do México, que são outros dois produtores, além de outros países também. Então, a sinalização para o abastecimento e a redução dos preços é a importação, autorizar a importação sem taxas também de outros países que não sejam do Mercosul. O presidente Temer, o ministro interino do planejamento, Diogo Oliveira, disse que em até 15 dias, o grupo vai apresentar ao presidente propostas para redução de despesas públicas, maior qualidade e controle dos gastos, medidas também voltadas para o destravamento de investimentos, redução de insegurança jurídica e para a abertura de mercados. Eu diria de cunho mais regulatório, de cunho mais de criação de regras estáveis, regras estabilizadoras, que permitam uma maior competição nos mercados, mas, ao mesmo tempo, que tornem os investimentos mais seguros e tornem as decisões econômicas mais previsíveis. Complementando uma estratégia de política econômica que está desenhada não apenas para o curto prazo, mas também para trazer para o país uma perspectiva de médio e de longo prazo, de retomada do crescimento e, portanto, de estabilização das variáveis macroeconômicas. A segurança dos Jogos Olímpicos foi tema hoje de um encontro em Brasília com os ministros da Defesa, Rui Jugman, e da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Os ministros afirmaram que o governo está fazendo o dever de casa para garantir tranquilidade total durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. As principais autoridades envolvidas na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e cerca de 200 militares das Forças Armadas participam do seminário. O evento vai até esta quinta-feira na sede do Comando Militar do Planalto, aqui em Brasília. O ministro da Defesa, Raul Jugman, que participou da abertura do seminário, destacou o planejamento na segurança dos Jogos. Nem nós, nem nenhum dos serviços de inteligência, mas isso pode ser complementado pelo general Etigoen, aqui que cuida da GSI, nós não temos nenhuma ameaça identificada até o presente momento. Não só por nós, mas também pela Polícia Federal, pela inteligência nossa do Brasil e dos países com quais nós trocamos informações. O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, disse que não existe ameaça de terrorismo. Todas, absolutamente todas as medidas estão sendo tomadas, seja em nível de segurança pública, a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, com a inteligência das secretarias de segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas também dos estados que vão sediar jogos de futebol, os estados das fronteiras que fazem fronteira. Nós assinamos recentemente, na verdade, ontem assinamos mais um acordo com os Estados Unidos em relação ao programa de software de aeroportos para fazer um controle integrado de todas as pessoas que via Estados Unidos virão para o Brasil nas Olimpíadas. Esse controle de fronteiras será acentuado. A Polícia Federal, juntamente com as secretarias de segurança pública, está analisando todas as informações que chegam de eventuais focos de pessoas que poderiam ser ligadas ao terrorismo. Então, há uma absoluta tranquilidade em relação a esse tema. Logicamente, é um tema prioritário, é um tema importantíssimo, não só para o Brasil, para o mundo todo, mas nós estamos fazendo a lição de casa. Aqui no Brasil, está-se fazendo a lição de casa. Cerca de 38 mil militares do Exército, Aeronáutica e Marinha vão participar da segurança dos jogos. Cerca de 18 mil estarão no Rio de Janeiro, os demais nas cidades-sedes do futebol, que são São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. De Brasília, Ney Pereira. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às seis da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.